Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar apenas customizando um vestido em uma saia no estilo da Shein, inspirado por aqueles vestidos que tem na Shein, tá? Eu vou apenas cortar um vestido, esse vestido é um tecido de malha bem fino. Eu vou usar essa saia como base apenas para mim ter mais ou menos uma noção do comprimento que eu quero. É importante que como ela é franzida, vai ser franzida na lateral da frente, ela precisa ter um comprimento maior do que eu quero que fique, tá? Porque quando franzer ela vai encurtar na perna, então tem que se atentar a isso. Caso você queira bem curta, então é a custo. Eu cortei ali na cintura, medindo, tirando mais ou menos, passando o comprimento da minha saia, que eu usei como base, tá? Cortei o excesso ali que ficou um pouquinho torto. E vou cortar, tirar mais ou menos dois dedos, eu dobrei dessa forma aí, lembrando que a saia é costurada, eu tava costurando as laterais ainda. E tirei mais ou menos dois dedos de tecido na lateral, na cintura. Dei uma cinturada, eu tirei o que ficaria mais ou menos na minha cintura, ficaria bom. Como esse tecido tem bastante elasticidade, então nem preciso botar elástico, nem colocar zip, nem botões, nem nada. Apenas eu tirei ali o excesso, deixei ela mais acinturada. E vou fazer a barrinha da cintura como acabamento normal. Apenas dobrar e costurar. Pra fazer o franzido, eu preciso de um pedaço, uma tira de tecido, na largura o suficiente que dê pra fazer três costuras nela, tá? É importante que você, seu tecido tenha espaço, tenha largura suficiente pra você tá fazendo essas costuras e ainda ter espaços entre elas, tá? Porque precisa para poder passar a minha fita. Eu vou usar uma fita de cetim. Você pode estar também utilizando uma fita de cetim, caso seu tecido não dê. Ou outro tipo de aveamento desse estilo, tá? Bem simples de achar, bem comum. Pelo menos aqui na minha cidade eu consigo achar bem fácil. Eu posiciono dessa forma aí a minha faixa que eu cortei lá. E vou fazer três costuras. Eu não vou mostrar costurando. Então, vou costurar, vou mostrar pra vocês onde eu vou costurar. Na cintura, nessas laterais. Vou costurar na cintura lá em cima, dobrando pra fazer o acabamento final. E vou passar três costuras nessa parte aí, só com a parte da frente. Cuidado pra não costurar a parte da frente e costa junto, tá? Ou você pode tá colando, fazendo, substituindo por colas. Apenas isso. E pode tá, e pode tá costurando a mão, caso você queira, tá? Uma costura a mão bem simples, olha. Aí você vai costurar na onde eu estou apontando aí. Uma costura em cada lateral e uma entre elas, deixando espaço suficiente pra passar a sua fita. Ou sua tirinha, ou qualquer outro aveamento que você queira tá usando pra esse acabamento, tá? Eu vou utilizar essa fita de cetim, é o que eu tinha aqui. E vou tá usando um grampo apenas, um grampo simples, a coisa comum mesmo. Você pode tá usando o que você tiver aí pra passar. E vou passar entre um dos espaços ali, até chegar no final, lá na cintura. E vou voltar pelo outro espaço, até chegar embaixo, pra poder fazer o acabamento final e franzir, gente. Não esquece de se inscrever, gente. De deixar o que você tá achando do canal. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Você pode tá compartilhando, comentando o que vocês estão achando. Eu agradeço muito, ajuda muito e me incentiva a trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá? Lembrando que eu estou sim, vou fazer os conteúdos que já me foram indicados aqui no YouTube, nos comentários, tá? Só que vai demorar um pouquinho mais, eu vou estar trazendo sim, ok? Olha, eu terminei um lado, vou passar pelo outro. Lembra, gente, que essa parte aí você precisa deixar espaço suficiente que dê pra passar a sua fitinha ou a sua tirinha, tá? Tem que lembrar isso. E esse foi o resultado final, gente. Simples assim, depois que você bota no corpo, você ajusta o franzido como você quer. E pronto, você pode tá customizando qualquer tecido, qualquer aviamento aí. Esse acabamento com a fitinha ficou muito fofo, gente. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, tchau!